E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. 3, 2, 1, Rima! Cada hora né parceiro, pois eu tô na rua, não na Netflix. Você falou que eu tô na internet só porque eu quiser rima e citei o Matrix. Só que o meu Matrix é diferente, até porque eu sou favelado, o Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado. Você falou com o filho dela, que racionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensas Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é certo sem dinheiro Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu tô toda uma guardinha e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrequeiros E eu fechado com o que no vagão faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita, de escompeta Eu já vi uma bala 2015, muita treta Agora só meu prazer, eu consigo fazer no meu Stein Free O Kawan, o Barreto, o Guri, mas o TV No vagão quando faz falar, que rimou aqui essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tá vindo em casa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô por impope Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop No hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E se eu trago aqui pros moleque Tava até te assistindo Você fazendo freestyle Só que não era assim no vagão No vagão não tem pai Tem como fazer live Que legal, meu garci tem ideia Mas graças a Deus aqui tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu marido, eu tô elaborando O tempo passou, nas ganhas grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia da hora Já assemelha E mas onde o vagão campeão da linha vermelha 3, 2, 1 Vamos lá te enchar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que cê aperta a mão de gordinha Já é, meu marido, você me irrita Do vagão que eu respeito Não é o salvador que tu imita Palmas, família, que vai dar o soma Ei, mano, cê tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Cê passa a pena e tão só pela guarda Não sou se o inimigo que o inimigo usa Tá algema e falha Cê tá ligado, eu peço, mas não faço Mostrando pra você que é velho tudo que eu peço De repente, você é um agente da gente Eles usam o gem e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu O meu rap é liberdade e revolução, carantiru Carantiru não, você só dá falha Tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é Como uma comunhão de maloqueiro rebelião Sua rebelião da boca, minha é do coração Então salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim que eu sou o pavilhão, eu vou falar Eu só tô tipo o seu Jorge, então eu vim só pra cansar Você é oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão Veio de função, mas cê nunca aguenta com essa treta Oitavo pavilhão, eu vou com a arma na mão Mas penda quando troco, o anjo com o aceto intrometa Pelo contrário, essa é a poesia Nós foi com o fato e canal, eles vêm de covardia Pra fazer teu contrário, agora esses são os corpos Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi meta Pra cada piranha tem um portura reta Ele é um júlio, é traidor, pecador Não é imerecido como rimador Olha o nosso amigo, olha o que é porra Defina um vencedor, é conseguir a vitória O que define um campeão, é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão Igual da vitória, é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha Caminhada, a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor, com o Adão improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô no campo disfarçado Então vamo assim, então vamo assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma a paz do advogado Que é a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Foi de acabar moral Não importa se é praça Ou o palco, nobra prima Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Tua alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral o tempo inteiro Pra matar essa cultura Tem que me matar primeiro O sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap morreu E mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas, família Muitas palmas Respeito todas as trans Isso é inflamização Mas você tá se sexualizando Só pra chamar atenção Refeito, sua modalidade Só que cê tá fui pop Porque eu cheguei com humildade e respeito Isso é o hip hop Essa tá com um GMC Quando você segura esse mic nessa mão Então vamos rimar de elogia Pra quem vê se você é o tal E fala que é bom Cante, eu vou falar se é nada demais E manda agora, cê não é eficaz Você tá embaixo do meu pé Malhão, campeão da aldeia Nunca foi capaz Ei, oh Cê sabe muito bem que eu faço uma rima Que é qualificada Viu que perdeu uma pendeiragia Agora quer avançar com essa molecada Viu que vai fazer uma rima Que é improvisada, sem maldade Viu que perdeu uma pendeiragia Ah, eu vou tentar na sua modalidade Não, não é uma modalidade Por isso eu quis rimar agora Que eu te atago Eu tô conhecida como nega Eu tô buraculhando Hoje em dia que o riquinho Vai entrar dentro do meu buraco Eu sou americano Tá vendo o coração potente Eu todo tipo de mizinho Que ri de qualquer coisa Eu não me limito A pena de uma vertente Você é uma putaria Manda uma palma pra ti Pega sua putaria Suas rimas E vai tomar no cu Ei Você tá ligado, garota? Presta atenção Que a barata te fudeu Ei Você é um supermário No buraco que você se meteu Pega a putaria Vai tomar no seu cu Tudo bem, rimando Eu já aposto Cante, pariu, seu burro Você manda uma tomar no cu É você me dar uma viagem Praquilo que eu gosto Ah Oh 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 Eu vou Oh I I Yeah 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 Dável P impose De finger Tranquilo Encantezinho Por isso Que agora Eu vou Além Você vai ficar De tomar no cu Relaxa Que eu não sou Fazer HA E os clientes comem também Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quatro, vou te fazer um filho Ei, você sabe bem Eu não nunca vi Não me roubo no mundo Cante bem do canquisim Fica de quatro, vou te fazer um filho Tudo bem, irmão, agora é meu amigo Eu vou te falar Relaxa, Deus, você nunca vai engravidar Fica de quatro, vou te fazer um filho Isso aqui é pedaço na gachação Por isso, irmão, agora eu tô raiz A minha puta, eu vou botar nessa batalha Obrigada, roxinha, que pretende, mano, eu vou tá pagada feliz Voltando ao foco da batalha Atenção, todo jogo não é aguanto Mas me senta a falha, eu já volto e já viro E aí é fechudo, zoado, fudido Acha que é pá, mas agora, mano, só conta com isso Pois, em frente, em seus versos, mano, às vezes tem a resposta Seu amigo fica tudo mandando um verso Bom que ninguém gosta Falam pra caralho, mas até agora não teve a tua porta Que isso é bom te falar Na hora que não me manda rima que vocês não gostam Nós não gostamos porque você rima mal Eu tenho cara de peixe, o magrão tem cara de pau Eu não fazei as respostas pra MC Quando eu rimava no quarto Só tinham as paredes pra me aplaudir Então hoje é como o meu renascimento A gente faz a rima e não tem julgamento Porque essa situação que você puxa é comum Pra portar sempre tem um monte Pra ajudar não tem nenhum Queria mais Se seu time fosse eficaz Aí, se você me matar, da onde eu venho bem mais Então por enquanto, parceiro, faça o que pode Mas se não você se pode Eles acham que você é super-herói Eu não sou o homem, Robin, você tá onde? Você se esconde Vou matar um por um até secar sua fonte Aí, meu mano, você sabe que nós não supões Você falou que vai morrer, então já tô esperando quem veio depois Então espera, porque aqui você já destrava Aí, parceiro, nós não é a fonte Nós tá correndo, nós é a própria água Se essa aqui é isso, nós tá diferente Você tá vendido Se é água dentro da cristal, na prateleira Fudido Realmente, água corre Eu sou amante da má natureza Só que hoje o padrão morre Tentou nadar contra a correnteza Aí, você não entendeu? Meu cristal é uma reteza Pra todos os gestos, todos os príncipes e princesas Você me contra a correnteza, mano E só na minha abraçada Só afogar e não morrer, mano Pra mim não deu nada Depois pulo no mar e tô tranquilo Porque eu sei o que eu faço Aí, peixe, você lá dentro, nada Aqui em cima, ao menos, pra espalhar Você sabe o que faz? Meu mano, você é um inútil Eu sou o Shiryu Inverto a chueira Depois eu inverto o seu pensamento fútil Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio E todas as jimas que eu te matei nesse round Causou um arrepio É isso Valeu, valeu Primeiro raio daquele jantar Bora pra lutação Barulho pra macrão Barulho pro Neo, família Dá pela plateia Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 O treino começa Aí, aí Puxa aqui Vem, vem, vem Vem O PPP é o trepe, o bagulho é o dolo Vem, bate-se cara no trigo Vem, bate-se cara no trigo Vem O PPP é o trepe, o bagulho é o dolo Vem, bate-se cara no trigo Vem, bate-se cara no trigo Vem, vem Canta a igualdade, a humildade A liberdade, os manos da cadeia Na mó humildade, mano, na verdade Eu tô suave aqui na aldeia Porque meu rap incendeia Vem, cê falou que eu tinha uma cara de beijo Porque eu sou josa Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco Eu arco, realmente Meu amigo, eu não tenho ingratidão Mas que eu sei fazer o arco Mas a minha flecha atravessa o seu coração Volta pro seu cucho de atilharia Cê tá querendo me aceitar com a flecha Para que essa ideia é porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso Eu já vi da sua parte, negão Pega atenção Cê já quer falar, mas não vai pegar meu Eu arco, muito menos da culpa Mano, às vezes eu vejo que tô fardo Foda-se essa vida injusta Mas tô sentindo, eu não paro Quero que se foda crudo na luta Eu tô mandando disparo E amassando vários filhos da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez MC, essa é minha profissão Rindo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão Que é outra parada O jogo tá sendo jogado Eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta do pai Ela ser uma errada Uh, misturei essa pegada Ah, ô filho da puta Troca levada Troca levada? Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas E mesmo que você não tá entendendo Volta, 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 volta Volta, 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 volta Porque é muito fácil tá do lado forte Depois eu não entendo, só tem que me ouvir Sai, eu fico do lado dos fracos E presto minha força pra eles pra seguir Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Você só querendo, sabe, me tirar Nada de ideia, não sabe, me trocar Mano, na onde você mora? Filhada puta, é o jeito que você tem de parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós cairíamos ao currado Tá legal porque isso é mentira, cê já tá ligado Mas fica tranquilo que eu sei que momento Que eu envolvi outra pessoa, já parte pro errado Só que esse lado que cê tá falando É sobre a figura de linguagem Porque no fim das contas cê só ganhou essa batalha com a sua malandragem Você que sabe, piada